Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga gravou tanta coisa, tem o lado BCDZ de Luiz Gonzaga tem até uma história interessante, Dominguinhos conta em uma das entrevistas ah, Gonzaga, ele tinha mais Gonzaga, Gonzaga tem um negócio papai, quando ele vinha a gente na rádio, saindo do hotel lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando saiu lá vem um repórter, o cara em cima Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, seu Luiz, seu Luiz o entrevista aqui, o entrevista aqui Luiz Gonzaga daquele jeito dele a matutice dele original e a brutalidade no bom sentido da palavra quero entrevista com o senhor, aquele, certo, pergunte olha, agora não venha me falar de Asa Branca não todo, todo repórter vem falar comigo, aí fala logo de Asa Branca olha, Dominguinhos dizendo será que é propriedade, Luiz Gonzaga desceu, sarrafa no cabo, antes do carro falar olha, eu já gravei muito sucesso rapaz, eu tenho muito sucesso e vocês só vem com história de Asa Branca o homem só vem com história de Asa Branca, homem eu tenho muito sucesso, muita música, aí vocês só, Asa Branca o Caça Branca, mas com todo respeito a Pedro asa Branca asa Branca asa Branca é um hino, não só um hino como um... é, 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 é impressionante é um... é e e Legenda por Sônia Ruberti